Alô meu compadre Jardel, respeitinho do vaqueiro, chama papá! Balança, balança, balança! Clementinho e Osirene Santos, na pegada quente do ropó! Eu conheci uma americana lá na vaqueja, e ela falava comigo, não entendia nada. Na minha cabeça ela só queria forrosar, não deu outra, tomei uma e chamei pra dançar. E ela dizia assim, e ela dizia assim... Alô, clube Multimarcas! Chama meu compadre Jardel! Chama na canhota! Isso é cliquinho da campanha, Osirene Santos, menino! Balança, balança! Balança, balança!